Olha que a gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Olha que sentimento é mais luxoso que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros laços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou brigar Juro não queria me machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Vai pra dar certo essa minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Joga, pensei, o melhor de cena, meu compreio Olha que a gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Olha que sentimento é esse mais gostoso que você me dá Não posso me enganar Não posso negar que viaja em teu corpo Seu cheiro é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros laços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou brigar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é tipo droga e eu sou dependente Essa toca no gol, figarista, carreta do body Bora meu patrão, Dudu Alto, segue-se Céu da Trevino, Paredão, mais sabor Iago, Mix, Morada Nova, bora de outro CD Lima, gravações, golfe, prostituto Pado, negrão, todo domingo a mandação é show Cadete, malvado, são essas ações Paredão, terrorista, ônibus do pote Olha o forró de fronte aí Essa toca no paredão, terrorista, é show Bora, patrãozinha, coxa, né? Olha que eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando Um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me empreendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Por roubar o meio ser Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome Eu quero ser condenado Eu juro te amar e morrer do seu lar Olha que eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me empreendeu Mas ele me empreendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Por roubar o meio ser Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome gravado Eu quero ser condenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lar Faredão, Pikachu, em São Paulo Bora meu patrão, Diego Fado, Tubarão, Espetinho, Leandro, Louco Bora, tênis, sem nada Galera do Esquina, zero grau Em São Paulo, a melhor que tá tendo é show Patrick, PK, Moral Bora, Jordi, Produções Diego, Sonho, Morada, Nova Equipe, Jovem, Gesson Conjo, gravações Dove, Vigarista Olha quem disse que eu quero andar Quem disse que eu tô com saudade Quem disse que eu tô sofrendo Tá mentindo Quem me balança é meu paredão A vida de solteiro eu não troco mais não Tô no controle da situação Mas eu bebei Viro bebê e mando pro seu colo Eu te odeio, viro, eu te adoro O meu orgulho, mas me pego o pico O bico sem palavra é homem mesmo Viro bebê e mando pro seu colo Eu te odeio, viro, eu te adoro O meu orgulho, mas me pego o pico O bico sem palavra é homem mesmo Olha quem disse que eu quero andar Quem disse que eu tô com saudade Quem disse que eu tô sofrendo Tá mentindo Tá mentindo Quem me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não troco mais não Tô no controle da situação Mas ser um bebê Viro bebê e mando pro seu colo Eu te odeio, viro, eu te adoro O meu orgulho, mas me pego o pico O bico sem palavra é homem mesmo Viro bebê e mando pro seu colo Eu te odeio, viro, eu te adoro O meu orgulho, mas me pego o pico O bico sem palavra é homem mesmo Alô, meu patrão, chiquão, pede para o bug Açaí da Lore Seja o Max Forte Que a mim boda com o salento O que isso é de vidro Amor, Ramon e Forte Sua de São Paulo Quero buscar o grande de São Paulo Eu, advogado, Max Crateus Rodrigo, pato, rastreamento de calcaia Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já tem duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, me diz onde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Eu dou amor, se atrapalhei a sua vida Eu guardo a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, alô, o que que custa você dizer alô Alô, atende o seu amor, o seu bebê Te juro nunca te fazer sofrer Olha que não custa nada você me atender Eu tô precisando falar com você Eu tô precisando, olha, falar com você Olha, já tem duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, me diz onde você tá Eu vou correndo aí que eu vou correndo Olha, perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Eu tô na minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, o que que custa você dizer alô Alô, atende o seu amor, o seu bebê Olha, te juro nunca te fazer sofrer Marcelo Faleão do Sub Alô, Jair, a loja do filé Marcelinho Multimarca Leandro Novo Cristiano Padrão Cubarão Padrão Novo, Chola Riva Bombado no Paridão Alô, TN, sem nada Cinturinha, texto Cê, berlinho, homem do Bahamasuá Jaquiel, bateria, jota, jota, cereais, mercadinho Forró de fronte, né, eu tô aqui Bora, Júlio Viana Deixa comigo Olha que a nega gemia A nega afunga, viu, suor comendo solto e a nega pedindo ar Olha que a nega gemia A nega afunga, viu, suor comendo solto e a nega pedindo ar É muita pressão no rabo da nega, Júlio Viana Olha o sucesso do forró de fronte, curvaqueiro, bom de forró Olha que eu tava no forró, chamei a nega pra dançar A nega olhou pra mim e começou a me falar Tu tem cara de sonsula, sabe o que é forró Vou ver se tu é bom ou se não tu vai dançar só Olha que eu tava no forró, chamei a nega pra dançar A nega olhou pra mim e começou a me falar Olha, tu tem cara de sonsula, sabe o que é forró Vou ver se tu é bom ou se tu não for vai dançar só Chama meu batera, guitarrista contra baixo Que abrige o safoneiro pra fazer o swingado e o cantor E pode soltar o gogó ou ensinar a nega como se dança porró Olha que a nega gemia, a nega funga E o suor comendo o sol que a nega pedindo água Olha que a nega remia, a nega funga E o suor comendo o sol que a nega pedindo água Juntou forró de fronte, o vaqueiro, bom de forró Só que o dia da linha é seu sucesso Deixa comigo, Léo Gordinho, que o roubo tá pressa no rato da nega Chama meu batera, guitarrista contra baixo Capricha o safoneiro pra fazer o swingado e o cantor Não pode soltar o gogó Que eu vou ensinar a nega como se dança porró Olha que a nega gemia, a nega funga E o suor comendo o sol que a nega pedindo água Olha que a nega gemia, a nega funga E o suor comendo o sol que a nega pedindo água Olha que a nega gemia, a nega funga E o suor comendo o sol que a nega pedindo água Valeu, meu amigo Léo Mourinho, forró de fronte Essa daqui vai ser sucesso no Brasil, Tony Obrigado, meu raqueiro, mundo de forró, Júlio Viana, tamo junto É pipoco pro Brasil Aqui é a Mega GM, meu raqueiro, Júlio Viana Mas é claro que não, se meu coração ainda tá com ela Ai, que saudade daquele beijinho dela Ai, que saudade daquele cheirinho dela Chega pra cá, beijinha de vã O caralho curtindo, forró de fronte É, parece que depois de muito tempo de relacionamento E briga a todo momento A gente terminou e cada um pro seu lado Você aí feliz e eu aqui largado Na mesa de um bar eu virei um carrasco E meus amigos me perguntam até hoje se eu tô bem E eu respondo, é claro Mas é claro que não, se meu coração ainda tá com ela Ai, que saudade daquele beijinho dela Ai, que saudade daquele cheirinho dela Mas é claro que não, se o amor da minha vida tá amando outra pessoa E eu bebendo, sofrendo e chorando à toa E eu bebendo, sofrendo e chorando à toa Ai, ai, assim tá doendo demais É, parece que depois de tanto tempo de relacionamento E brigas a todo momento A gente terminou cada um pro seu lado Você aí feliz e eu aqui largado Olha aqui na mesa de um bar eu virei um carrasco E meus amigos me perguntam se até hoje estou bem E eu respondo, é claro Mas é claro que não, se meu coração ainda tá com ela Ai, que saudade daquele beijinho dela Ai, que saudade daquele cheirinho dela Mas é claro que não, se o amor da minha vida tá amando outra pessoa E eu bebendo, sofrendo e chorando à toa E eu bebendo, sofrendo e chorando à toa Assim tá doendo demais Estamos juntos, Léo Gordinho, forró de fronte Que Deus abençoe, meu cantor Eita, pedi em Anivã Mais um no Brasil Estourou, estourou papai Lenei Estúdio, Moracadal Sérgio e Divulgações O Hélio do Cardoso e Divulgações E Maxi e Divulgações Jardel e Divulgações Amarra, modiça, atar esse nó Ou a gente se assume Ou a gente fica só Já passou da fase de ser só um love e tchau Já passou da fase de mim na satisfação Eu não aceito mais entrar só no seu quarto e não no coração Vai ser aquela Se não mudar, se não mudar, vai mudar mesmo a moeda Se você for sair, eu vou sair também Se você for beijar, vou beijar também Vou prestar os dois Não prestar os dois Não prestar ninguém E amor infinito não me faz bem Eu tenho que viver, vou se Hal�定 Ele é bom para o melhor Alguerço Ô navalェchallah Vou tomar, vou desatar esse nó Ou a gente se assume Ou a gente fica só Já passou da fase de ser só um love e tchau Já passou da fase de me dar satisfação Eu não aceito mais entrar só no seu quarto e não no coração Vai ser aquela, se não mudar eu vou dar a mesma moeda Se você for sair, eu vou sair também Se você for beijar, eu vou beijar também Não presta os dois, não presta ninguém Se você for sair, eu vou sair também Se você for beijar, eu vou beijar também Não presta os dois, não presta ninguém Eu, parceiro, palmo e forrozeiro Bora, Bruno e M. Pidas, também tamo junto Dois gravações, golpe ficarista Tudo algo serve, se carreta do bote Alô, mão de céus atrevido Para e dão mais sabor Lima, gravações, coco e prostituto Churrascaria Pedrinhas, Pago Negão Cadete, Mabaldão, Samuel, atualizações Estoura aí, Jorge Produções Bota pra tocar com força na churrascaria Pedrinhas Diego, sou namorada nova Equipe Jardim Gesson Dois gravações Pode falar e vai falando aí Enquanto o povo fala, ela vem atrás de mim Fica de boa, relaxa o coração E ela roda o mundo, mas fará no meu colchão Respeita a pressão Olha que o povo quer saber O que é que eu fiz com essa novinha Foi banho de língua, foi banho de língua Ela tá viciada, me ligando todo dia Tá apaixonadinha e do banho de... Olha que o povo quer saber O que é que eu fiz com essa novinha Foi banho de língua, foi banho de língua Ela tá viciada, me ligando todo dia Tá apaixonadinha, foi banho de língua Sou fichicada, forte, acessora, loja que me veste Santo, expedito, brinde Loja, gente, calçada, sem morada, nova show São eu, multimarcas Pode falar, vai falando aí Enquanto o povo fala, ela vem atrás de mim Fica de boa, relaxa o coração E ela roda o mundo, mas fará no meu colchão Respeita a pressão Olha que o povo quer saber O que é que eu fiz com essa novinha E foi banho de língua, foi banho de língua Ela tá viciada, me ligando todo dia Tá apaixonadinha e do banho de língua O povo quer saber o que é que eu fiz com essa novinha E foi banho de língua, foi banho de língua Ela tá viciada, me ligando todo dia Tá apaixonadinha e do banho de língua Loja, manguezada, marca do caranguijo L.R. Montaz, mora, meu patrão, Leandro Roque Bado, negão, topo, domingo, alotação Lima, gravações, golpe, prostituto Cadete, malrado, também toca, forró de fonte com força São atualizações, paredeão terrorista Ônix do Cote Parede, lugações, maior gravações Não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile Manhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver É sua volta, dona, sei lá, vizinho Eu vou bater nos paredores do meu Brasil Bora, Jorge, produção e do rei do forró Carreco, do bodinho, do outro sexo Céu não é terrível Ô juradão te vi, mas tu quebrou minha marra Viajei no seu shortinho, com a cara de malvada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim Olha o borra, eu dei Ô juradão te vi, mas tu quebrou minha marra Viajei no seu shortinho, com a cara de malvada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim Ô não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile Amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver É sua volta, dona, sei lá, vizinho Mas não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile Amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver É sua volta, dona, sei lá, vizinho Bora, meu patrão, são com a multimarca do Candidé Pissarinha do Chiqueiro Pindrive Top em Fortaleza Meu patrão, tô um homem de aquelas Sou servidos Pô jurado, eu te vi, mas tu quebrou, me amarra Viajei no seu shortinho, com a cara de malvada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim Pô jurado, eu te vi, mas tu quebrou, me amarra Viajei no seu shortinho, com a cara de malvada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim Ô não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra, aqui no baile Amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver É sua volta, dona, sei lá, vizinho Bora, meu patrão, Diego Paredão Pikachu Achou em São Paulo, estourou Pá do Tubarão, espetinho do Leandro Lobo Patrick P. Camoral Rola a loja, manguezão, a marca do caranguejo LR Montaz, meu patrão, Leandro Roque Bruno C.D. de Rio Negro Norte Isso, maior gravações Parei de alugação Ônique Sucote Parei do terrorista Transportou swing Olha o forró de fronte aí Como é que tá o repertório novo Estoura aí já de produções O rei do forró Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Olha que eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir Tem muita grana me esperando Olha que fala O que te machuca O sopa da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem bala Eu tenho certeza que sem me fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que amo mais o dinheiro que ela E me na cavala vou precisar de uma cela Essa bunda chama Que sopou toda favela Tô te esperando Eu já botei mais de uma vela É a minha distração Olha que eu tenho que decidir Olha que eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Olha que eu tenho que me decidir É a minha hora eu vou sumir Tem muita grana me esperando Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Olha que eu tenho que me decidir É a minha hora eu vou sumir Tem muita grana Sou fixe de cada moda e acessória Olha que me veste, bora meu patrão é Nilton Sando, expedito, brindes, loja, gin, calçado Embora da nova é show, seu velho multimarca Olha que eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Eu desapego, se eu te nego, eu vou te levar daqui Olha que eu tenho que me decidir, é minha hora eu vou sumir Tem muita grana me esperando Olha que fala, o que te machuca, o sofá da sala Te deixar maluca, te deixar sem nada, te deixar sem bala Eu tenho certeza que sem me ficar sem graça Quando o tesão passa, eu vejo que amo mais o dinheiro que ela E me na cavala, vou precisar de uma cela Essa bunda chama, te soportou da favela Tô te esperando, eu já botei mais de uma vela É a minha distração Olha que eu tenho que decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, eu vou te levar daqui Olha que eu tenho que me decidir, é minha hora eu vou sumir Tem muita grana me esperando Olha que eu tenho que decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, eu vou te levar daqui Olha que eu tenho que me decidir, é minha hora eu vou sumir Tem muita grana me esperando Loja Mangueza, marca do caranguejo Bora meu patrão, Leandro Roque LR Montaz é show, estourou Diego Sone, Morada Nova Equipe Jogas Gesson Eu comprei carro importado, cavalo de um bilhão E aí tão me chamando de vapeiro de nação Fuguesque Red Bull, lotado de mulher Como sujeito de dinheiro, eu pego as gata que eu quiser Ou sai pra lá mulher, ou sai pra lá mulher Agora o jogo rirou, sou eu que não te quer Ou sai pra lá mulher, ou sai pra lá mulher Agora o jogo rirou, sou eu que não te quer Bora Marcos, sai de rodado, um de cartão Nosso Rodrigo, Bartô, Astriamento Olha quando eu não tinha nada, olha você me olhava assim Passava rebolando, tirando o rula de mim Chegou quando eu me enlava, eu sei sempre vaqueiro Falou que pra casar, só queria o fazendeiro Faz uma gatelinha que também começou a beba Eu tive ideia, gostei, ganhei na Mega Sena Eu vou prender carro e portado, que eu roeto de nem um milhão E aí tão me chamando de vaqueiro de nação Fuguesque Red Bull, lotado de mulher Como sujeito de dinheiro, eu pego as gata que eu quiser Eu vou prender carro e portado, olha o carro de um milhão E aí tão me chamando de vaqueiro de nação Fuguesque Red Bull, lotado de mulher Como sujeito de dinheiro, eu pego as gata que eu quiser Ou sai pra lá mulher, ou sai pra lá mulher Agora o jogo rirou, sou eu que não te quer Ou sai pra lá mulher, ou sai pra lá mulher Agora o jogo virou, sou eu que não te creio Agora o Hélio do Cabo Helipotos Anjo, Péu de hoje, Bora Ferreira Alexandre no Boteco Sérgio Magno, Sérgio Magno, Sérgio Magno Sérgio Magno, Sérgio Magno, Sérgio Magno Sérgio Magno, Sérgio Magno Olha quando eu não tinha nada, olha você não olhava assim Passava rebobando, tirando com nada em mim Olha chegou a me alvilhar, por eu ser simples vaqueiro Falou que pra casa, só queria de um margeneiro Mais uma gatelinha que eu sou bem com o meu problema Eu tive ideia, apostei, ganhei na Mega Sena Eu comprei carro importado, cavalo de um milhão Já estou me chamando de raqueiro, a geração No whisky, Red Bull, lotado de mulher Com bolso cheio de dinheiro, eu pego as gata aqui Eu comprei carro importado, cavalo de um milhão Já estou me chamando de raqueiro, a geração No whisky, Red Bull, roida, lotado de mulher Com bolso cheio de dinheiro, eu pego as gata Sai pra lá mulher, ou sai pra lá Agora o jogo virou, sou meu que não te quer Ou sai pra lá mulher, ou sai pra lá mulher Agora o jogo virou, sou meu que não te quer Noranjo aqui é o ponto da pizza Alô, TV de hoje, Alex Esquinabá Amor, Ramon e Ford Vem de Panburg Açaí da Amor em Rússia Meu parceiro Iago Bins Maredão, mais sabão Lima, gravações Fope, prostituto Fado, negão, ele boeiro Churrascaria Pedrinha Olha o forró de fronte atualizando tudo aí É pra bater nos paredos do meu bracinho Estoura Jorge Produções Bora, Patrick, peca moral Cadê a foto de vocês com a legenda de testão? Cadê o nome na sua viu do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar E o homem é tudo seu quando quiser chorar E que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Segundo expediente Jaguaretão Bora, meu patrão Fernando Diógenes JPC é o melhor de Senador Pompeu Meu patrão Javão Eduardo também tá comigo Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar E o homem é tudo seu quando quiser chorar E que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Essa toca no paredão maracujá Bruno CD de Jurema Norte Estoura aí meu rei Fones, maior gravações Paredinho do graçom Onyx do forte Também toca Forró de fronte com força Paredão terrorista São real atualizações Cadete maluado Churrascaria, pedrinhas E limoeira show Golfe, prostituto Lima, gravações Esse jeito não tem condições Jorginho Grava PH Vamos em portes Loura e açaí Vem de pano burgui Caula pra soltar La balé Eu disse Ei, maninha Esse porro é aonde? Que a mulher anda tá bebendo igual o Zumbi Ei, maninha Esse porro é aonde? Que a mulher anda tá bebendo Não diga, diga Eu disse Ei, manguinha Que esse porro é aonde? Que a mulher anda tá bebendo igual o Zumbi Eu disse Ei, manguinha Que esse porro é aonde? Que a mulher anda tá bebendo igual o Zumbi Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Porque minha bota vai jogar Chama a galera que vai dar bom Aumenta o volume porque eu vou passar o som Eu vou pra lá, eu vou pra lá Eu vou pra lá porque minha banda vai tocar Chama a galera que vai dar bom Aumenta o volume que eu vou passar o som Eu disse que é em manguinha, que esse porro é aonde? Que a mulherada não é bem devagar Chama a galera que vai dar bom Aumenta o volume que eu vou passar o som Esse porro é aonde? Que a mulherada tá bebendo igual o sum Ei manguinha, esse porro é aonde? Que a mulherada tá bebendo igual o sum Ei manguinha, esse porro é aonde? Que a mulherada tá bebendo igual o sum Eu vou pra lá, eu vou pra lá Eu vou pra lá porque minha banda vai tocar Chama a galera que vai dar bom Aumenta o volume que eu vou passar o som Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá Eu vou pra lá porque minha banda vai tocar Chama a galera que vai dar bom Aumenta o volume porque eu vou passar o som Eu disse que é em manguinha, esse porro é aonde? Que a mulherada tá bebendo igual o sum Ei manguinha, esse porro é aonde? Que a mulherada tá bebendo igual o sum Ei manguinha, esse porro é aonde? Que a mulherada tá bebendo igual o sum O raqueiro tá chegando, tá higiene e derramando Bota furando, bota furando O raqueiro tá chegando, tá higiene e derramando Bota furando meu raqueiro Roger Péz Alô Alisson Patrãozique, o Missionarização O Dego Show do Acaracuzinho Alô Patrinho Moral E quando eu chego no forró a mulherada passa mal Chego e ponho o raqueiro diferente dos iguais Quando eu chego no forró a mulherada vai gritar Chego e ponho o raqueiro e começa a desmantelar Quando eu chego no forró a mulherada passa mal, olha Chego e ponho o raqueiro diferente dos iguais Quando eu chego no forró a mulherada vai gritar Chego e ponho o raqueiro e começa a desmantelar Eu digo bota furando, bota E o raqueiro tá chegando, tá higiene e derramando Bota, 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 tira, 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 tira e bota O raqueiro tá chegando, tá higiene e derramando E quando eu chego no forró, a mulherada amassa mal Chegou, foi um raqueiro diferente dos iguais Eu chego no forró, a mulherada a gritar Chego, foi um raqueiro e começa a atingir Eu chego no forró, a mulherada amassa mal Chego, foi um raqueiro diferente dos iguais Eu chego no forró, a mulherada a gritar Chego, foi um raqueiro e começa a desmantelar Eu digo, bota, 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 bota Eu digo, bota, bota, bota O raqueiro tá chegando, tá quichando e derramando E bota, 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 bota O raqueiro tá chegando, tá enchendo e derramando Ônix do Corte Cadê de malvadão? Fala, leidão terrorista Dojo, gravações Golfe, vigarista Golfe, prostituta, vinda comigo Vem pra gravações Meu parceria no mix, namorada nova Bora, leguinho, CD Brr, no CD de Cascavel, vinda comigo Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que eles sem um homem podem te passar feliz E aqui eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas é que a gente não dá certo Quero meter o sorriso, o beijo não me está no pé Sabe, e embora também é proa de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e em que o de vocês sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Vou deixar te dar um aviso Você vai saber do que isso tudo era bem melhor comigo Vai lá que derreira e dá um aviso Você vai saber do que isso tudo era bem melhor comigo Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Eu te amo, mas é que a gente não dá certo Quero meter o sorriso, o beijo não está no pé Sabe, e embora também é proa de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e em que o de vocês sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Daquele restaurante caro Vou deixar te dar um aviso Você vai saber do que isso tudo era bem melhor comigo Olha que deixa eu te dar um aviso Você vai saber do que isso tudo era bem melhor comigo O Dego Show no Acaraguzinho, meu patrão Michane E o Rancho Beba de Oz, meu patrão Ferreira O M2WM Motors em Cabo Negro Norte Amor de Mesa do Pug Ramo e Forte de São Paulo Carlos Cabalcante de São Paulo Serrino e Garçolão e de Rússia E o Forró de Fronte atualizando tudo com tudo que pega Equipe JG, Sol, Golf e Bigarixa, Carrega do Bodim Tudo alto serve Mas dei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor A culpa das amigas, mente fraca que incentivou Não vem jogar sua amiga, que a culpa é sua Mas tu que preferiu ficar aí pela madruga Tu que preferiu ficar aí pela madruga Prepara, moleque, o bailão vai começar Tu não deu valor e agora vai se ter Porque tua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque tua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque tua amiga eu vou sarrar Porque tua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque tua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Bora meu patrão Diego Paredão, Pikachu Em São Paulo é show Lá do Tubarão, Espetiu, Leandro Louco Batei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor A culpa das amigas, mente fraca que incentivou Não vem jogar sua amiga, porque a culpa é sua E tu que preferiu ficar aí pela madruga Tu que preferiu ficar aí pela madruga Prepara, moleque, o bailão vai começar Tu não deu valor e agora vai se ter Porque tua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque tua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque tua amiga eu vou sarrar Porque tua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque tua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Como é meu patrão Rimax, divulgações, pizzaria do chiqueiro Pendrive, top de Fortaleza, o melhor Meu patrão, tô o nome de Akira Isso também tá comigo Roda, serve, pizza, show Certo, atrevido, paredinho, mais sabor Bora, Iago, Bix, morada nova Diogo, Cedês, Lima, gravações Paredão do Barão, equipe Jogê Bota mais um APH Segura o forró, patrãozinho Olha o fundo Mas isso é fundo Esse saquinho é surudo Na casa dos seus heróis Olha pra todo mundo Isso é fundo Isso aqui é surudo Na casa dos seus heróis Olha pra todo mundo Bota pra descer Jogê Vai do MC Empreendimento Olha aí o cadê de malvadão São Paulo, atualizações Saquinho é fundo Olha na casa dos seus heróis Olha pra todo mundo Isso é fundo De rolê com as colegas E só com as colegas E só com as colegas E só com as colegas Olha aqui É você De rolê com as colegas E só com as colegas E só com as colegas A noite foi ficando quente Foi ficando quente Foi picando quente a noite, foi picando quente Foi picando quente, foi picando quente Eu tô no lugar errado, quer que eu vim fazer? Isso é bom doce, isso aqui Olha na casa de seus erros, olha na todo mundo Isso é bom doce, isso aqui Olha na casa de seus erros, olha na todo mundo Isso é bom doce, isso aqui é sururo Na casa de seus erros, olha na todo mundo Isso é bom doce, isso aqui é sururo Na casa de seus reis, olha, tá todo mundo É o patrão Cristiano Barra do Tubarão de São Paulo Centro Lima, Ramasvá, Cinturinha, Teste Bora, Tênis, Sem Nada, Romano do Paredão Jola, Ripa, Barra do Louco, meu patrão Leão do Louco Marcelinho Multimídia, Jair Caloiga do Filé Marcelo do Paredão do Sul, Vim, Robi, Sueli, Vidro Forró de Fronte ao Vivo, Grrr, Rá, Ró, P.H. Com a Vidade Jorge em Produção Olha que eu tô com o pé guixado, mas não deixo de beber Eu tô com o pé guixado, mas não paro de beber Eu tô com o pé guixado, mas não paro de beber Quem deve tá morrendo e quem não deve vai morrer É o patrão Patrick Bolli Bora, Leandro Louco Marcelo do Paredão do Sul, Vim, Cristiano Pago, Tubarão, Esquerda, Jair Caloiga do Filé Olha que eu tô com o pé guixado, mas não paro de beber Eu tô com o pé guixado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe Eu tô com o pé guixado, mas não deixo de beber Eu tô com o pé guixado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Minha mulher disse que não quer mais viver Meu pai falou que pare de beber E mais tem uma coisa, olha que eu quero lhe dizer Só deixo de tomar cana no dia que ia A minha mulher falou que não quer mais viver Meu pai me disse que tem que parar de beber E mais tem uma coisa, eu quero lhe dizer Só deixo de tomar cana no dia que ia morrer Olha que eu tô com o pé guichado, mas não paro de beber Eu tô com o pé guichado, mas não deixo de beber Eu tô com o pé guichado, mas não deixo de beber Deixa eu de tomar cana no dia que ia morrer Eu tô com o pé guichado, mas não paro de beber Eu tô com o pé guichado, mas não paro de beber Eu tô com o pé guichado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o parceiro J.G.S. Dois, o Gravações Oficialista Alô, Lune do Céu, do Trivido Carreta do Podim Tudo alto, Céu Olha que eu tô com o pé guichado, mas não deixo Eu tô com o pé guichado, mas não deixo de beber Eu tô com o pé guichado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé guichado, mas não paro de beber Com o pé guichado, mas não deixo de beber Eu tô com beijo e chato, mas eu paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer A minha mulher diz que não quer mais me ver Meu pai falou, pare de beber E mais tem uma coisa, olha, que eu quero lhe dizer Só deixo de tomar cana no dia que eu morrer A minha mulher falou que não quer mais me ver Meu pai falou, vou deixar de beber E mais tem uma coisa, olha, que eu quero lhe dizer Só deixo de tomar cana no dia, diz Eu tô com beijo e chato, de beber, de beber, de beber Eu tô com beijo e chato, mas eu paro de beber Só deixo de tomar cana no dia Eu tô com beijo e chato, mas eu deixo de beber Eu tô com beijo e chato, mas eu paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Parcelino de vida, barra do louco, chão da rifa Amor Romano do paredão, tênis sem nada Sintonia têxtil, amor Zé Berlim do Bahamas Meu patrão Leandro Rock, MR Multagens, meu patrão Ford Bangueja na marca do caranguejo